É hora de se preparar para o Natal no atacarejo gigante que tem de tudo! Bijuteria, decoração, utilidades domésticas, presentes, festa, papelaria, ferramentas, mercearia, brinquedos e muito mais! Tá cheio de presentes para comprar? Aqui tem preço de atacado direto para o consumidor final. Puffs diversas estampas de R$ 24,90 por R$ 19,90. Árvore de Natal por só R$ 2,90. E tem kit com dois laços por só R$ 2,90. Tá esperando o que para vir correndo aproveitar? Mini Preço Mania de Preço Baixo! Tchau!